E aí meu, sou o Gopan. E aí galera, Magnify aqui. E a gente tá trazendo no top 5 de players da Enza. Em quinto lugar aí galera, nós temos o Ksai aí, que ele acabou de entrar na Enza aí faz um tempinho já. E ele tá na Biolab, na Advanced Warfare aqui na Next Gen. E esse clipe foi muito foda mesmo, na moral, olha isso. O Ksai é muito foda, e cá entre nós hita um allbang com esse sniper aí, que esse sniper só dá hit, meu. Eu fico até burro, cara. Ainda mais isso no AW. No AW com o no scope que é bem downzinho mesmo. Parabéns aí Ksai. Parabéns. Em quarto lugar aí temos o Aztec, nosso amigão aí, que nunca hita, né? Meu Deus, agora hitou um trick muito insano, um allbang ainda silenciado. Aztec fica dois anos sem hitar pra hitar uns clipe mó foda, velho. Tá de parabéns, muito foda o clipe. Parabéns aí Aztec. Muito Solseek, cara. Você é um Zeus negro. Terceiro lugar, nós temos o Ainscrazy, que tava aí no Mapping Faction, no BO3. pulou, viu uns caras ali, tribo colátrio. Meu Deus, parabéns, Crazy. Mano, foi muita sorte isso aí. É search, velho. O bagulho foi search, mano. E agora temos o Chopin aí, que tá com essa faca aí, AK-47. Tá um knife flip, outro knife flip e boom. Allbang, meu Deus, cara. Parabéns. Parabéns, Gopan. Muito Solseek, cara. Chopin. Nunca rita, quando rita, rita um bem. Eu nunca rito, não. Eu só dou hit, gente. Essa é a verdade. A verdade da minha vida. Eu só dou hit. E eu caguei, porque eu tava sem RM ainda. É. Primeiríssimo lugar. Agora em primeiro lugar temos aí o Fusionauta, Energy Drink. Pois é, Energy Drink, com esse acros muito foda. A acros foi muito dista, assim. Foi dista, foi dista. Warhawk aí, Next Gen, no setup. Tá de parabéns, mano. Você sabe que você é foda. Muito Solseek. Parabéns, Fusion. Parabéns a todos os players aí, inclusive a mim, né? Que eu sou maneiro. E eu queria deixar uns avisos aqui antes de finalizar o vídeo. É o Ozzy, ele fez um aplicativo pra vocês estarem baixando. Vai estar aí na descrição do vídeo. Com o download desse aplicativo, o aplicativo da Enzo. Toda vez que a Enzo postar algum vídeo, tiver algum upload, vocês vão receber uma notificação pra vocês estarem acompanhando com mais facilidade o canal, beleza? E lembrando, galera, esse aplicativo aí não pesa nada seu PC. É uma extensão do Google Chrome mesmo. Então, não tem vídeos, não tem nada. Pode ficar tranquilo. Exatamente, exatamente. E curtam os dois vídeos aí, que vão estar aí na imagem de vocês. Cliquem nele, deem like, curtam, compartilhem. Se inscrevam aí no canal, dá like aí. Isso aí. E, pessoal, esse Top 5 aí de players teve uma premiação. Que vai ser uma premiação interna, o Ozzy, que tá decidindo ainda o que vai premiar. E vai ter um Top 5 de inscritos também. Vocês vão mandar o seu vídeo no e-mail que vai estar aí na descrição. Pro Ozzy selecionar. A gente vai estar selecionando os vídeos pra colocar no Top 5. E a cada dois Top 5, o vídeo que tiver mais like vai ganhar uma premiação de R$25,00 em Microsoft Points. Pra vocês gastarem. Então, mandem seus clipes pra vocês estarem concorrendo. E é isso então, galera. Obrigado aí por assistirem o vídeo. Valeu, falou! Falou!